O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta laranja de risco de tempestades até a meia-noite de hoje. E no oeste do estado, a chuva que chegou a Cascavel causou muito prejuízo aos moradores. Em poucas horas, o volume de chuva foi muito intenso em Cascavel e provocou danos pela cidade. Na região do Lago Municipal, uma árvore de grande porte caiu na Rua Pato Branco. Os galhos ficaram sobre a pista, que precisou ser interditada. E a rede elétrica também foi atingida. Várias unidades consumidoras ficaram sem energia. Aqui na Rua Juracia Antônio Capra, na região do bairro Cautri, a queda de uma árvore também mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A situação foi registrada durante a manhã e os galhos atingiram o veículo que estava estacionado. Apesar dos estragos, não houve registro de feridos. Até o momento, não houve acionamento da defesa civil aqui na cidade. Mas, em casos de riscos ou alagamentos, o órgão dá algumas orientações de como agir. Saia de casa somente se for necessário. Evite parar debaixo de árvores, embaixo de outdoors, de placas de grande tamanho. Por quê? A chuva, o vento, pode, em algum momento, provocar alguma queda. E aí, quem está embaixo pode sofrer as consequências do abalo. A chuva intensa deixou também mais de 3.700 unidades consumidoras sem energia elétrica em Cascavel. As equipes da Coppel estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia a todos. Beleza. ...